Esta música é gravada pelo cantor das Adorinhas, onde estão os meus passos? Viver, era o que eu mais sabia, eu brincava, eu corria pelos faltos da vida Andei pra cumprir meu destino e voltei a ser bem-vindo Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir e sentir os meus passos Com eles foram minhas vontades Minha paz, liberdade E eu fiquei aqui Meus passos, onde estamos meus passos? Que esqueceram meu corpo, elevado nos braços Meu Deus, um pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a pele eleva Meus passos Meus passos Se afastaram do chão Mas o meu coração Mas o meu coração Segue amando essa terra Mas o meu coração Se afastaram do chão Se afastaram do chão Se afastaram do chão Se afastaram do chão Se afastaram do chão